Então vamos ver aqui, ele está trazendo aqui o usuário, beleza, tudo certinho, só que o NULL está com essa mensagem dele, então vamos recapitular aqui, veja que eu consigo trazer o código, nome, está tudo certinho, só que eu não consigo trazer o código aqui. Então, perguntas, vocês poderiam me perguntar, mas professor, como eu trouxe o seu código aqui e não estou conseguindo listar ele lá embaixo? Então vamos ver aqui, como é que a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, veja pessoal o que, aonde eu estou, aqui, vejam que aqui pessoal, o parâmetro, eu estou pegando sempre aqui o TF usuário, TF senha, certo, TF nível acesso e aqui eu estou pegando o código, certo, então aqui dentro eu não estou conseguindo trazer, então, aquelas informações dos parâmetros. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos colocar aqui também o meu TF código, certo, pegamos o nosso text field código, vamos aqui então, porque aqui pessoal eu devo pegar então os parâmetros dos meus conteúdos que estão aqui dentro, ok, porque quando eu clicar aqui no botão confirmar, eu tenho que pegar então o que eu, o que eu, o que eu usei aqui dentro, tá certo? Então aqui no caso são os meus text field, eu poderia usar aqui, no caso, o que eu trouxe de lá, porque eu chamei ele, foi a inicialização dele, eu posso utilizar o normal. Então aqui, como eu já estou usando, já estou cadastrando, simplesmente tem uma confirmação, aí eu tenho que usar então o text field daqui. Então vamos voltar aqui, opa, onde é que eu estou, onde é que eu estou... Por isso então pessoal, que aqui a gente vai ter que usar o TF código. Vamos jogar para lá, tá, ok, vamos agora vir aqui, chamo os usuários, vamos pegar aqui o Julio aqui, veja que trouxe aqui, beleza, vamos mudar e confirmar e continua aparecendo no, deixa eu pensar, deixa eu pensar, eu fiz aqui, fiz aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui de novo, pera aí, deixa eu ver, ele trouxe aqui, mas não, ah tá, deve ser pessoal, porque aqui estou com ele desabilitado, só pode, então deixa eu vir aqui, vamos selecionar esse campo aqui, e vamos vir aqui no código dele, e vamos apagar esse disable dele aqui, tá, e vamos agora levar ele para lá, vai pedir para salvar, salvar, foi modificado, sim, salva, e agora levamos para lá. Então chamamos os vários, vamos pegar aqui o Julio, vamos pegar aqui o confirmar alteração, ah sim, agora ele trouxe a Julio, estão vendo aqui? tá, beleza, agora está trazendo, porque o campo estava desabilitado na hora de, na alteração, então isso aqui pessoal, é questão de vocês usar a criatividade, então, ir fazendo como vocês acharem que fica melhor. Agora vamos fazer com que funcione esse processo de alteração, tá ok? Então vamos vir aqui, vamos agora, agora que a gente viu que está trazendo, vamos pegar este, este, vamos executar este SQL, em vez de executarmos aqui o Alt aqui, vamos fazer o seguinte, vamos então usar o st.executeUpdate e a nossa variável SQL, e depois direcionamos então para o usuário.jcp para então ele listar, né, esses dados atualizados, vamos jogar ele para lá, ele vai pedir para salvar, salvamos, levamos para lá, tá, agora pegamos o Julio aqui, muito bem, o Julio eu quero que seja Julinha, certo? Vamos confirmar, vamos ver se funcionou, vejam aqui, olha só pessoal, o 3 passou a ser então Julinha, tá vendo aqui? Olha que bacana que está ficando, olha só, o 1 é Neri, vamos alterar o 1 aqui, então eu trouxe o Neri, vamos botar aqui, ó, gaiteiro, azar gaiteiro, vamos botar aqui código 2, e aqui a senha DD, confirmar a alteração, vamos ver o código 1 aqui, o código 1 passou a se chamar gaiteiro, DD e 2, ou seja pessoal, a nossa alteração agora está funcionando perfeitamente, vocês viram que deu um bocado de erros aqui, mas eu sempre falo para os meus alunos, isso é muito bom que aconteça, porque é aí que tu acaba evoluindo, é aí que vai acontecer esses erros no teu código, tu vai se lembrar, ah não, mas aconteceu esse mesmo erro lá na videoaula do professor, e isso é por causa disso, por causa daquilo, então pessoal, é muito bom mesmo, e vamos embora que atrás vem gente, um abraço, tchau.